Olha o que é um coração de mãe. Por que você não foi no CrossFit? Nossa, meu amor do céu. Que pesadelo horrível. Por quê? Que pesadelo, que pesadelo. Tava tendo uma festa na cidade, tipo, na praça. E ele tava sentadinho do meu lado. Do que eu pisquei, esse menino sumiu. E eu andava a festa inteira, gritando. Mas ele já andava, já? Noa, Noa. Na hora, não. Não, Noa não andava. E aí eu ia, fui andando, acho que a cidade inteira, de rua em rua. Perguntando de porta em porta. E ele tava com esse bode aqui. Eu falava, meu nenê, ele tá com um bodezinho mostarda. E eu gritava, eu gritava, eu gritava. E ninguém entendia. Eu mandei a cidade toda. Meu Deus, não precisa chorar. Calma, já tá aí. Aí, de repente, tava vindo uma mulher com um carrinho. Tipo, uma motoquinha. Tinha umas três crianças lá dentro. E eu vi o bodezinho laranja. Aí eu fui correndo, eu fui correndo. Você viu meu filho? De repente, ele virou, me deu esse sorriso. Bangueu, assim. Aí eu peguei ele. Nisso, meu celular despertou. Ele acordou. Ele me agarrou. Tão forte aqui no meio dessa cama. Tão forte. Que eu falei assim, não, eu vou ficar aqui com meu filho. À noite, mamãe. Ai, né. Tchau. Tchau.